Sabe aquele filme maluco que você não esperava que ele fosse maluco porque ele não te promete nada? Então, Significante Order, que falaremos hoje nesse Domingos de Terror, é um desse estilo de filme. Primeiramente, eu dei play nele por conta do elenco, que no caso é o Jake Lacey e a Micah Munro, dois atores que eu adoro. Eu também vi a nota dele no Roll Tentor Meadows, aí eu falei, hum, a nota tá boa, então acho que vale a pena assistir. Não vi trailer, não vi sinopse, simplesmente acreditei na nota porque eu sou desses. E eu amei a maluqueza desse filme, porque eu não esperava absolutamente nada, sabe? Vamos conversar sobre ele sem spoilers no começo e da metade pro final com spoilers. Mas antes de começar a falar sobre ele, não esquece de já se inscrever aqui no canal do Botãozinho Vermelho, muito fácil, muito rápido. Aposto que você vai gostar do meu conteúdo. Também não se esquece de deixar o likezito, que é muito importante. E claro, vai lá nos comentários me contar se você pretende assistir. E se você já assistiu, me conta o que você achou que eu quero muito saber. Escrito e dirigido pelo Robert Olsen e pelo Dan Burke, Significant Other mostra um casal, o Harry e a Ruth, indo acampar. E eles começam a ter alguns problemas no seu relacionamento, mas os dois quase nem tem tempo pra se resolverem, já que um deles se depara com uma ameaça camuflada escondida na floresta, e esse mal encontra uma forma de prejudicá-los. Esse longa é um terror de ficção científica, e os diretores colocaram toda a expectativa do espectador em cima das duas estrelas do filme, que no caso é o Jake Lace e a Micah Murrow. E eles dois encarnam a Ruth e o Harry de uma maneira que a gente sente que eles são um casal genuíno, e nós acreditamos nos seus problemas conjugais e também simpatizamos muito com cada um deles. Os dois seguram as pontas, já que poucas aparições extras aparecem no longa, e essa confiança que os diretores tiveram nesses dois atores é tão notável que a gente consegue até alguns diálogos tão pessoais entre eles, que ficamos presos na história, sabe? E quando o filme tem uma reviravolta e toma um rumo mega inesperado, as performances se tornam ainda mais acentuadas, e esses dois conseguem ser ameaçadores e bem cômicos à medida que as coisas vão avançando. A Micah Murrow é uma atriz que tá acertando muito nas escolhas de papéis, porque não só esse filme é muito bom, como também o Watcher, que eu tenho um vídeo aqui no canal, é muito da hora. E nesse papel aqui, ela consegue transmitir uma insegurança tão boa, assim como ela também transmite em Watcher. E essa insegurança deixa a gente muito desconfiado de tudo que tá acontecendo à volta. Ficamos desconfiados também sobre o que é a tal ameaça, enquanto Jake Lace tem um sorriso tão animador, que em todos os momentos você se simpatiza muito com ele, e ao mesmo tempo você sente também a bondade naquele olhar dele. Mas os melhores momentos desse ator são aqueles que ele faz a gente rir. E quanto mais a gente rir, mais ameaçadora a situação se torna. Esse longa tem uma personalidade muito única, e ele firma a história, ao mesmo tempo que ele desenrola ela de uma maneira muito dinâmica. Os diretores nunca tentam ser enigmáticos, eles na verdade querem ir direto ao ponto, e mesmo assim eles não estragam a atmosfera do filme, que é muito bem criada pela ótima trilha sonora e pela ótima ambientação. E o roteiro consegue ser tão sagaz e ágil que ele se torna inteligente, e encontra uma lógica em meio a toda loucura que a gente tá acompanhando. E claro, acima de tudo, e não menos importante, o trailer desse filme que eu assisti depois de já ter assistido ele, não entrega a narrativa do filme. Então se eu tivesse visto o trailer, ainda assim eu não saberia o que ia acontecer. E isso é muito bom, porque ultimamente trailers entregam tudo. E esse daqui não é um desses que entrega a narrativa do filme inteiro. Se você quiser assistir o filme, me chama lá no Instagram, que eu te falo onde eu assisti, então vai lá. Mas antes, já saiba que a partir desse momento falaremos com spoilers. Então se você ainda não assistiu, abre o vídeo aqui, vai lá no Instagram, me chama, ou vai assistir o filme, vocês vão adorar. Mas se você já assistiu, fica aqui comigo pra gente conversar um pouco mais. E não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, comenta lá embaixo se você pretende assistir, eu quero muito saber. E bora lá falar com spoilers. O filme começa com um meteoro aparentemente comum caindo na Terra, mas a gente descobre que, na verdade, era algo diferente. Uma substância escura, até ataca o viado ali e corta ele no meio. Em seguida, a gente conhece o casal feliz, Harry e Ruth, que estavam indo fazer uma trilha juntos. E o Harry escolheu fazer essa trilha pra pedir a Ruth casamento. Mas ela não sabia disso, e quando ele pede, ela tem um ataque de pânico e recusa o pedido dele. Eu até entendo que ele quis ser romântico, quis fazer uma coisa legal na frente do penhasco, mas assim, foi tão repentino que deixou a Ruth sem reação. E por mais que ela ame ele e o filme deixe isso muito claro, ela ainda tem tantos problemas no passado envolvendo a separação dos pais dela, que afetaram muito, que esses problemas ainda se tornam pendentes na sua cabeça, e ela precisa resolver eles antes de um possível casamento. Ela até tenta ligar pro terapeuta dela nesse momento pra conversar com ele. E depois desse vexame aí que o Harry passou, ele até continua tratando ali a Ruth bem, mas ele acredita que ele foi rejeitado por ela, então a gente sente no olhar dele que ele tá bem mal com essa situação. Mas esses dois acabam nem tendo muito tempo pra pensar sobre isso, porque a viagem deles acaba ficando estranha a partir do momento que um ser de outro planeta se intromete nesse rolê conjugal dos dois. E na manhã seguinte, quando a Ruth vai mijar, ela encontra uma caverna estranha, e depois que ela volta, ela parece bem estranha. Até que de repente, ela diz pro Harry que cometeu um erro a não aceitar o pedido dele, e ela fala pra ele pedir ela de novo na mesma pedra. Só que ela ataca o Harry nesse momento, joga ele do penhasco, e ele cai e aparentemente morre. A Ruth até tenta correr depois dessa morte, mas ela cai e fica desorientada, e um casal encontra ela, a ajuda, porém o Harry reaparece sem um único arranhão. Ele mata esse tal casal aí, com uma arma metálica que sai do dedo dele, e a gente descobre que na verdade o verdadeiro Harry tá morto, e esse clone alien aí acabou tomando a forma dele. A Ruth encontrou o corpo dele quando ela foi mijar, por isso que ela ficou estática, e por isso que ela enganou ele pra ela conseguir matar esse clone. Só que ela não sabia que o clone era imortal, né? Quando o clone descobre que ele precisa matar a Ruth, já que ela descobriu sobre tudo, ele percebe que ele não consegue matar ela, porque o Harry amava ela, e ele tem todos os pensamentos e sentimentos do Harry, e ele acaba sentindo esse amor forte que o Harry sentia, coisa que ele não tinha sentido antes. Então ele fica viciado nesse amor, e ele decide poupar a vida da Ruth, e leva ela pra nave alienígena dele, já que ele comenta com ela que teria uma invasão na Terra, os seres do planeta dele começariam a invadir, só o planeta dele seria seguro, então ele fala todo esse pipipipopopó pra ela, porém ela acaba recusando a proposta, dá ali uma passada de perna nele, joga ele ali pro tubarão, e ela foge novamente. Só que assim, né? Ele é muito forte, então ele acaba matando o tubarão, a gente até vê a boca do tubarão ali. E assim, o senso de humor desse alien é maravilhoso. O Harry nesse momento, que no caso é o Alien, tá magnífico, assim, o Jake Lace entregando tudo, vivendo esse personagem. A Maika entrega mais um drama, né? A gente sente a insegurança dela, a gente sente o terror que ela tá sentindo nesse momento, enquanto o Jake tá, tipo, entregando um personagem super cómic. Eu confesso que eu dei umas boas gargalhadas em alguns diálogos dele, eu achei hilário. E chegamos então ao final do filme, onde o Harry captura a Ruth, e aí o Alien começa a tentar se transformar nela. E quando ele faz isso, ele herda as habilidades e fraquezas da Ruth. Tanto que a Ruth usa alguns dos seus gatilhos pra fazer o Alien bugar, né? Pra mente dele ficar ali, toda conturbada, toda nebulosa. E eu achei genial essa escolha de roteiro, porque tratou muito sobre saúde mental nesse ponto. O filme consegue trabalhar o conceito de ansiedade de uma outra perspectiva muito inesperada. Ele mostra que nós sabemos quais são os nossos gatilhos, e que eles podem ser horríveis, mas eles também podem ser um trunfo. E a gente tem que aprender a lidar com eles, e a usar eles ao nosso favor pra gente sair de alguma situação ruim. E no final das contas, a gente até acaba se tornando mais resiliente depois que a gente sai dessa situação. Então eu gostei de todo esse debate, de toda essa nuance que o filme colocou nesse ponto. Era uma coisa que, quando eu dei play, eu nunca esperava que teria um debate sobre saúde mental. Mas enfim, depois disso, o Alien acaba implorando por misericórdia, já que o ataque de pânico é muito forte e desorientador. Mas a Root caga pra ele, mata ele ali de uma maneira bem brutal, e ela corre pro carro dela. Porém, poucos segundos depois, o Alien começa a se curar, aparece no rádio do carro dela, fala que ela não tem pra onde fugir. E vemos ali uma chuva de meteoros, demonstrando que a invasão dos Aliens vai começar, e que os humanos estão ferrados. Basicamente, os Aliens vão matar todo mundo na Terra, e acabou a raça humana. Mas enfim, tivemos aqui um bom filme de ficção científica, que eu não esperava que fosse tão legal quanto foi. Ao mesmo tempo que tem a ficção científica, ele também tem um bom drama, que sempre consegue ser dinâmico, consegue entregar ali, uma carga dramática muito boa, fazendo com que os personagens se desenvolvam muito bem. E a chave de virada desse filme, com aquele último ato, fez com que esse longa se tornasse um dos melhores que eu assisti esse ano. Porque, gente, eu amo coisas inesperadas, eu amo reviravoltas que me surpreendam. E essa desse filme foi surpreendente, sabe? Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse filme? Eu quero muito saber o que vocês acharam. Então comentem! Pelo amor de Deus, coloquem nos comentários. Não esquece de deixar o like também, que é muito importante, e se inscreve no canal no botão vermelho. E é isso, gente. Até o próximo Domingo de Terror, e eu fico por aqui. Um grande beijo, e tchau!